E agora, as Nações do Mundo, apresentadas por Iaco Warner. Goiânia, Francesa, Barbados e Guar. Noruega, Suécia, Grande, Finlândia, Alemanha, agora é uma só. Suíça, Áustria, Tcheco, Eslováquia, Itália, Turquia, Grécia. Colônia, Romênia, Escócia, Albânia, Irlanda, Rússia, Humã. Vulgaria, Árabe, Saudita, Hungria, Xifra, Iraque, Irã. Tem a Síria, o Líbano e tem Israel, dos Iêmenes e o Guai também. Nos baixos tem Bélgica e Portugal, a França, Inglaterra e Espanha. Índia, Ibubá, Afeganistão, Tailândia, Nepal e Butão. Campo, Jéia, Malásia, então Bangladesh, Ásia, China e Japão. Congolha, Laos, Tibete, Indonésia e também as Ilhas Filipinas. Sri Lanka, Guinéia, Nova Zelândia, depois tem o Vietnã. Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola e um monte de nomes estranhos. Moçambique, tem Zambia e Gambia, Guinéia, Al Jair e depois vem o Gana. Por onde ele é, Zouta, Imalao e Togo, Saada, Espanhol já sumiu. Nigé, Nigéria, Libéria, Chá de Egito, Benigabão. Tanzânia, Somália, Kené e Mali, Serra Leoa também. Tem a Namíbia e o Senegal, Camarões e o Zaire também. Etiópia, Bissau e Vem Madagascar, Rwanda e o Caimã. Hong Kong, Coataria, Índio e Goslávia. Tem Mauritanei, tem Transilvânia em todos os lugares que vão, tem amigos também na Austrália e Cidão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.